terminar essa aula, né, bastante coisa, bastante conteúdo, vamos terminar então, vamos lá, vou lá para o meu cantinho, vamos continuar aqui, presta atenção nesse caso, tá, olha só, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, então, ó, se dois ou mais falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos, a isso dá-se o nome de comoriência, vamos lá, vamos abrir um slide aqui para a gente bater um papo sobre a comoriência, vamos lá, então vem aqui comigo, nós vamos bater um papo sobre a comoriência o que é a comoriência? Dois indivíduos morreram ao mesmo tempo e a gente não sabe quem morreu primeiro isso é comoriência é, bateu o carro, tô, quem morreu primeiro? Não sei caiu o avião, ah, bum quem morreu primeiro? Não sei já tem relatos de comoriência de um morrer num lugar, o outro no outro ao mesmo tempo, com ligações civis e não saber quem morreu, que dia quem morreu primeiro tá? Isso é comoriência eu não sei qual dos dois morreu primeiro tá, professor, pra que que nós estamos vendo isso? fácil, vai entrar em sucessão isso aqui é só isso aqui de sucessão pra vocês entenderem como é importante isso pra nós aqui duas pessoas morreram tá, pai, mãe então vamos lá vou fazer desenhinho aqui não sou bom nisso não, mas vou fazer o desenhinho aqui um aqui o outro tá, pai e mãe os dois tem ligação entre eles tá aqui a ligação entre eles meio torta mas tá tá bom eles tem filhos dá trabalho, né imagina como é preparar a aula tem dois filhos tá aqui dois filhos tá os dois morreram família normal casal dois filhos os dois morreram tá aqui quem morreu primeiro quem morreu depois não sei faz diferença? nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma por quê? porque nada saber quem foi um quem foi outro não faz diferença diferença porém a mãe está no seu segundo casamento e tem um outro herdeiro aqui que não faz parte desse conglomerado familiar aqui a mãe tem um extra aqui é aqui que começa a valer a história da comoriência sabe por quê? os dois morreram ao mesmo tempo o que que os dois vão receber? os 50% que o pai tem na herança e os 50% que a mãe tem na herança vão pros dois e tá joia tá beleza morreu acabou porém agora olha só tem um de fora vamos ver como que funciona se a mãe fica comprovado que a mãe morreu primeiro a mãe transmite 50% dos bens pro pai tá? a mãe transmite 50% dos bens pro pai e 50% dos bens dela pro menino então ficaria 50% de 50% 25% pro pai 25% pro menino então ficaria aqui com 75% aqui com 25% da herança tá bom? vamos lá de novo se ficar provado que a mãe morreu primeiro a mãe transmite metade da herança dela pro pai metade de metade né? porque os dois tem metade de cada um então metade da herança pro pai transfere 50% pro pai 25% e transfere metade pro filho 25% e fica aqui todo mundo bonitinho 75% da herança fica aqui 25% aqui se o pai morreu primeiro o pai doa 25% pra esses e 25% pra mãe e a mãe fica com 75% do todo aí esses 75% são divididos em 3 aí ela pega o 75% e divide em 3 partes que ela precisa mandar pros 3 entendeu? então olha a diferença aqui ela transmite 25% direto e acabou aqui ela transmite 75% e se não souber forem como orientes esse filho é filho como qualquer outro se forem como orientes o 100% vai para os 3 porque eu não sei quem morreu antes quem morreu depois não dá pra fazer a sucessão entendeu? por isso que se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião não podendo se averiguar se algum precedeu aos outros eles presumirão simultaneamente mortos e a onde que vem o problema disso onde que vem a implicação lá na frente lá no direito sucessório fica nisso direito sucessório nós não vamos ver direito sucessório isso aqui é só pra vocês entenderem o que que acontece na morte pra gente encerrar o assunto morte tá bom? artigo nono serão registrados em registro público famoso cartório o que que é o cartório é um lugar onde faz registros públicos tá bom? então vamos lá nascimento casamento e óbito registro público quando nasce quando casa quando morre a emancipação como eu falei lá atrás ou por pais ou pelo juiz a interdição incapacidade absoluta ou relativa e a sentença declaratória de ausência e de morte presumida então meus queridos gente depende de cartório pra tudo tá? na esfera civil tudo que você for fazer qualquer movimento tem que ter cartório qualquer coisa tem que ter cartório casou? cartório união estável? cartório emancipou? cartório ah não mas foi o juiz que deu cartório interdição não tem lembra aqueles incisos 2, 3 e 4 do 2, 3, 4, 5 do artigo 4 cartório tem que levar interdição no cartório a morte presumida do artigo 7 cartório ausência cartório tudo 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 é feito em cartório tá ok? tá joinha? pra gente fechar vamos pro artigo 11 deixa eu ver o 12 não vamos fechar no 9 pelo seguinte deixa eu voltar aqui pra vocês me verem agora nós vamos começar a debater um pouquinho dos direitos da personalidade tá? e eu não vou começar a debater agora eu vou deixar pra debater na próxima quinzena porque aí a gente já fala de todos os direitos da personalidade aí a gente já entra já mexe e já debate bem legal todos os direitos da personalidade tá? então não vamos entrar agora não deixa quieto tá bom até onde nós já chegamos nessa quinzena tá? e é bom que vocês já vão entrando e entendendo um pouco da lei tudo bem? caderninho na mão quinta-feira nós temos nossa live pra tirar todas as dúvidas tá? por enquanto continua sem tarefa tá bom? eu quero que vocês entendam eu não vou dar tarefa pra não ficar pesado mais uma tarefa então por enquanto só entendam a gente faz tarefa só lá em competências tá joia? valeu galera bom demais tô muito feliz de estar aqui com vocês até a próxima fui!